Ei, espere slime sapeca, me dê meu kinder. Você vai ter que me pegar primeiro. Não! Não! Ah, isso é casa. Sabe, Sammy, é o efeito bumerangue. Seja bom com os outros, senão o tiro pode sair pela culatra. Ah, eu nem sequer o provei. Tão injusto. E por falar injusto em injusto, eu não creio que seja justo fazer kinders tão pequenos. Que tal nós mesmos fazermos um enorme kinder joy? Cem vezes maior e cem vezes melhor? Você topa? Pode apostar. Vamos! Oi, pessoal. Hoje preparamos para vocês o meu tipo de artesanato preferido. Vamos fazer doces. Hum, Sammy, traga logo seu estoque de chocolate pra cá. Por uma causa dessas, estou pronto para sacrificar tudo que eu tenho. Olá, amigos. Então vamos começar a quebrar o chocolate para o nosso ovo de chocolate. Talvez podemos separar algumas barras pra amanhã. Sim, Emma, não se preocupe. O nosso ovo vai durar vários dias, eu garanto. Uau! Vai ser assim tão grande! Claro! Me lembro que tínhamos um pote de Nutella lá no fundo. Você poderia pegá-lo pra mim, por favor? Já estou indo. Hum, muito bem. Terminamos esse passo. Agora vou colocar o chocolate em banho-maria para derreter. Cheguei! Eu decidi que um pote normal de Nutella não seria suficiente, então eu trouxe o maior. Ei, peraí. Onde está a Su? Bem, já que ela não está aqui, eu só preciso provar a Nutella para checar o gosto. E se não estiver boa o suficiente? Sam, espere para engolir os ingredientes. Vamos precisar deles. Quem? O quê? Eu não comi nada. Estava só te procurando. Ah, tá bem. Eu conheço você e sua loucura por doces. Agora busque umas folhas de wafers lá em degustador. Estamos prestes a fazer bolas de wafer aqui para colocá-las dentro do nosso Kinder Joy. Deixe-me colocar aqui. Este passo requer paciência. Não se apresse. As folhas de wafers são super crocantes. O quê? Eu disse. As folhas de wafers são super crocantes. Vamos dispor cuidadosamente os wafers dentro do molde. Assim. E a Nutella? Já está na hora de comer? Tenha um pouco mais de paciência, Sam. Vou terminar a parte dos wafers e depois mostro o que faremos com a Nutella. Mas está demorando muito. Tá legal. Coloque a Nutella em um saco de confeitar. Assim será mais fácil colocá-la na forma. Pode ser? Tá bem. Feito. Acha que está tudo pronto. Ah, eu me sinto como um dono de uma fábrica de chocolate. Assim como em nosso vídeo sobre o slime gigantesco que parecia Nutella. Você está pensando em Willy Wonka? Então eu sou um umpa-lumpa? Você é muito alta para ser uma duende. Então você simplesmente será minha assistente. Então você acabou de me chamar de arranha-céu, hein? Obrigada, meu amigo. Não é o que você pensa. É só que os duendes são pequenos, sabe? E você é alta. Mas você é perfeitamente normal para um humano. Eu só estava brincando. Eu fiquei com medo por um segundo. Na verdade, você está do lado mais curto mesmo. Sam, você está pisando em ovos aqui, hein? Opa! Isso deve ir para a geladeira esfriar um pouco. Então vou levar lá. E você vai preparando a próxima fase. Agora temos de colocar chocolate neste molde. Tenha um cuidado para não se queimar. Nham, nham, as bolas ainda não esfriaram. Sam, você recém as colocou na geladeira. Eu sei, mas eu não resisti à tentação e provei. Só um pouquinho. E eu emparelei tudo depois. Ai, Sam, eu realmente espero que seja verdade. Na verdade, eu nunca conhecia alguém capaz de resistir à Nutella. É, eu concordo. Eu também não teria resistido. Ok, está pronto. Agora devemos colocar este molde na geladeira para que o chocolate endureça. Nossa casca para o Kinder Joy está pronta. Estou prestes a derramar a segunda camada de chocolate. Branco agora. Mal posso esperar para quando finalmente pudermos comer o nosso enorme Kinder Joy. Amigos, que doces Kinder vocês gostariam de ampliar? Escrevam nos comentários. O que você gostaria de deixar bem grande? Eu? Eu ampliaria tudo. Não apenas Kinder, mas também jujuba, balas e Nutella, claro. Eu não duvido. Você certamente ficaria louco com isso. Então vamos colocar isso na geladeira e começar a fazer as bolas. Elas já devem ter esfriado agora. Viva! De pressa! Vamos logo! Elas secaram muito bem. Ah, bem como precisamos. Viu só? Eu disse que não haveria vestígios da minha prova. Eu achei que sobraria um pouco de Nutella. Imagine só quanta Nutella teremos aqui. Não é ótimo? Ah, eu nunca pensei nisso dessa forma. Agora precisamos cobrir as bolas com chocolate. E... Congelá-las de novo. Errado! É melhor pegar uma tigela com nozes picadas. Está logo ali. Aqui está! Por que precisamos disso? Precisamos passar a bola com cuidado para garantir que as nozes cubram toda a superfície. Legal! Parece uma pequena bola de Kinder Joy, só que enorme! A propósito, acho que a nossa casca já firmou. Então traga ela aqui rapidinho para nós. Estou indo! Enquanto Sam busca a casca do ovo, vamos preparar o recheio branco. Temos que derreter o chocolate branco com o leite condensado. Agora um pequeno toque de mágica. E... Abracadabra! Iupi! Sou uma verdadeira mágica. Quanto a você, meu caro público, é possível derreter o chocolate com a ajuda de um... Micro-ondas! Eu ouvi você gritando algo sobre mágicos aqui. O que aconteceu? Ah, Sammy, eu tentei aquecer o chocolate para que derretesse. E funcionou! Uau! Legal! Parabéns! Obrigada! Agora vamos ao recheio. Colocaremos a Nutella aquecida na parte inferior. Nutella é uma coisa boa! Eu gosto muito! Você lembra qual o próximo passo? Você acha que eu esqueci? Ah! Recheio branco! Vamos colocar a segunda camada de recheio. Ah, é tão suave! É verdade! Mal posso esperar para experimentar. Prepare-se, Su! Falta só um pouquinho. Eu sei, eu sei! Tudo que precisamos fazer agora é adicionar as deliciosas bolas. Chegou a hora! Oh, Sam! Temos que esperar um pouco mais. Ainda temos que pôr o ovo na geladeira para firmar. Eu não vou aguentar, Su! É coisa demais pra mim! Eu acredito em você, Sammy. Espera! E aí, Su! Tá pronto? Tá pronto? Sim! Prontinho! Epa! Preparem as colheres! Deixa eu te ajudar pra que você não fique machucado. Ah, é fantástico! Ah, é tarde demais! Já me sujei! Não tem problema. Olhem só para esta beleza! Hum, tão apetitoso! Não posso esperar mais um segundo! Vamos dar tchau para os nossos espectadores e comer o nosso enorme Kinder! Concordo! Tchau, pessoal! Deem um joinha e se inscrevam no canal! Além disso, apertem o botão do sino para não perderem nossos novos vídeos! Tchauzinho! Tchauzinho! Tchau, tchau. Tchau.